Não tem segredo, no paintball basta seguir as regras e aproveitar a adrenalina. Antes de entrar na batalha de brincadeira, são repassadas todas as instruções. Também é bom você usar a comunicação verbal, porque às vezes tu só levanta a mão e tu leva tiro. O paintball trabalha os reflexos, a concentração, a coordenação motora, mas era frequentado principalmente por homens, quase exclusivamente. Mas agora as mulheres começaram a invadir a arena. A Thaís é veterana no esporte. A curiosidade a trouxe até aqui. Para ela os benefícios são muitos. É muito bom. É um esporte que eu aconselho bastante, porque melhora a tua coordenação motora, a tua atenção, a questão de trabalhar as estratégias em grupo e também sozinha. E é muito bom para a qualidade de vida. Para quem não pratica exercício físico, é muito bom, porque tem a questão de a gente poder correr, poder pular, se abaixar. O empresário Luiz Gustavo vem observando a maior adesão das meninas e afirma que no paintball não há restrições para as mulheres. Aqui elas podem competir em pé de igualdade. Está mudando. Graças a Deus a gente tem mais o público feminino, a gente tem incentivado. A gente já fez jogos aqui especiais só para mulheres com desconto para incentivar a participação feminina. Essa vantagem do paintball, eu acho que é um dos únicos esportes que não tem vantagem do físico masculino para o feminino. Então o homem não vai ter nenhuma vantagem em relação à mulher na prática. A agilidade é a mesma, a perícia com a arma é a mesma. Então a gente tem uma grande igualdade no desempenho feminino em relação à masculina. As crianças também podem praticar. O Ricardinho está se tornando freguês. Sua mãe joga e você resolveu também jogar? Sim, resolvi jogar. O que você achou de participar aí? É muito legal esse jogo e... A Jaqueline participou pela primeira vez. A influência dos amigos a trouxe ao paintball em busca de muita adrenalina. E aí, o que você está achando? Estou achando ótimo, apesar de um pouco de dor dos tiros, mas está maravilhoso. Doeu a perna aí? Doeu. E como? Mas é bom.